Uma pausa nesse ritmo, para mim, às vezes é mais interessante do que algo que tem um certo ritmo cadenciado. Bom, agora eu me lembrei do Sesc Video Brasil. Nada a ver, mas em todo caso, tem alguma ligação, tem alguma proposta de ritmo aí? O que é Sesc Video Brasil? É um, como que eu posso dizer, uma seleção. Eles fazem uma amostra de dois anos em dois anos, com artistas que eles selecionam no país inteiro e fora do país, que trabalham com alguma linguagem de audiovisual ou apenas visual, que tem relação com o contexto, com o eixo curatorial que eles se propõem para aquela edição. Então, nesse caso, eu tive dois trabalhos selecionados, que tem a ver com a curadoria desse momento. E qual é o assunto aí no caso? O primeiro são uma série de colagens muito pequenas de pessoas que caminham em direção à paisagem e que encontram, de repente, um sólido, uma figura de um sólido geométrico muito grande sobre a cabeça delas. E a segunda série é uma série de colagens também de revistas e livros, onde pessoas estão assistindo, pessoas estão conversando ou estão muito concentradas, vendo alguma coisa e o que está à frente delas é um grande bloco de pedra que flutua. Tu participaste também daquele, do SESI Arte Contemporânea, que é do Paraná. Neste momento, este tipo de movimento, te conhece ou tu os procura? Ele funciona essencialmente por meio de edital, onde um artista se inscreve, manda o portfólio, manda as fotos e é selecionado. A Bienal é diferente, já é parte de um convite e tal. Mas, essencialmente, esses salões, essas mostras funcionam por meio de edital. E tu chamarias isso, assim, de arte efêmera, essa arte sobrevive? Eu acho que sim, eu acho que... Como é que tu armazenas isso? Por exemplo, se tu pintas um quadro, está lá o quadro. Faz uma escultura, está aqui a escultura. Quando tu faz uma instalação, termina o evento, termina a instalação. Como é que ela se mantém? O que acontece é que esse projeto se monta uma... O que a gente pode chamar de situação. Eu montei essa situação, onde, por exemplo, lá na Bienal tem uma mesa de professor, com projetor de slides, uma cadeira, quatro vitrines e 16 fotografias. Terminou a Bienal, esse trabalho, ele é guardado. Em um outro momento, isso pode ser novamente montado. Se monta novamente a situação. Ou seja, tu registra, chama foto, alguma coisa? Isso. E em termos de sobrevivência, como é que um artista ganha dinheiro? Difícil, hein? Vai licionar na aplicação. Difícil, porque depende, eu não tenho galeria. Os artistas, normalmente, os artistas visuais, normalmente trabalham com galeria. Sim, mas se eu puder comprar, ele vai para casa. Isso, a galeria faz essa mediação de dar um certo escoamento dessa produção. A minha casa, atualmente, eu não tenho mais parede. Eu tenho trabalho no teto, assim, porque eu não vendo esses trabalhos, né? Mas, claro que isso pode ser uma coisa de momento. Daqui a pouco, isso pode ser escoado para uma produção de galeria, sei lá. Mas, também, no momento, não é interesse meu fazer parte de galeria. E esses trabalhos que tu tens em casa, inclusive no teto, são o quê? São telas, o que que são? Desenho, fotografia, texto, objetos. Depende de cada trabalho da série do Fluxorama, mas tem muita coisa. E tem coisas em museus também, não tem? Tem, tem, tem. Alguns trabalhos estão em museus. Em que museus tu já estás? Eu estou com um trabalho, o meteorito, esse que a gente falou do Rumus, foi doado para o acervo da Fundação Vera Chaves. Então, está lá, num determinado, está super bem guardado, né? Não teria condições, nem teria lugar para guardar uma peça que tem, que ocupa seis, oito metros. O meteorito é feito em quem? É feito em resina, em isopor resinado, e depois com óxido de ferro. Então, ele tem uma impressão super realista, né? E mais um tablado, ele está sobre um tablado que tem quatro metros, então, depois uns pistonetes de segurança. Ele ocupa um espaço relativamente grande que não teria, em casa, não teria como. Tá, e estás com outras coisas em outros museus? Deixa eu ver. Alguns trabalhos com colecionadores, mas acervo de instituição, não. Bom, quando eu li o teu currículo, né? Quando me passaram o teu currículo, ele tentou medicina, tentou veterinária, tentou administração, a última coisa foi educação artística. E eu disse, deu certo, né? Tu está vivendo disso, estás muito bem conceituado, muito bem acreditado, muito bem premiado. Eu quero que tu me fale isso, o que aconteceu no próximo segmento, tá certo? Aguardem. Continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Michel Zózimo, um artista gaúcho que está participando da nona Bienal do Mercosul. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br. Zózimo, eu disse que tu fizeste vários vestibulares, a última tentativa foi a sexta, foi para a educação artística. E aí deu certo, o que aconteceu? Te apaixonaste no meio do curso? O que houve? Sim, tentei vestibular, né? Medicina, veterinária, odonto, administração, informática, desenho industrial, e no último ali... Educação artística. Educação, que chamava, no nosso caso, chamava desenho e plástica. Hoje o curso mudou de nome, isso na UFSM. Era uma tentativa, alguns amigos na época, amigos de colégio, escolheram alguns cursos para fazer, eu achava, ah, meus amigos vão fazer medicina, vou fazer também. Eles passavam, alguns passavam, eu não passava. Eu ia ficando, repetindo, repetindo. Família já não aguentava mais pagar cursinho e tal. No último, na última escolha, né, em 2000, em 99, eu escolho, vejo o número de candidatos vaga ali, eu acho que era menos de um por vaga, e essa, esse eu vou passar, né? E aí fiz. E não tinha prova específica? Esse não. Um anterior vestibular que eu fiz, que foi para desenho industrial, tinha prova específica, eu fiz e não passei na prova específica. Eu não tinha aptidão para desenho industrial, que era a criação de um desenho, de um projeto. Mas tu tinhas interesse em arte? Tu falas que tu vinhas aqui com teu pai e tua mãe para a Bienal? Não, vinha com a família, mas vinha porque a Bienal, ela é composta por... O público da Bienal é um público muito eclético, daqui a pouco vem gente, porque é um evento, né? Eu vinha como um evento, como um evento, como a gente vai num parque de diversões, eu vinha antes assim. Quer dizer, nem não teria essa arte? Não, inicialmente não. Depois que eu fui entender a função dessa grande exposição, do que é uma exposição... Agora, aí tu vai para o curso, para assistir a primeira aula, levar material de desenho, como é que foi esse encontro com a arte? Foi super feliz, porque eu encontro nesse curso uma professora que se chama Suzana Gruber, que é uma professora que... Bom, enfim, eu fiz todo o curso com ela, sob orientação dela, em desenho, e é uma pessoa que se tornou hoje uma amiga, né? E ela literalmente me ensinou a olhar para as coisas diferentes, de uma maneira diferente. Ela tem uma maneira de ensinar que é muito ligada aos afetos. Ela cria um... A gente criava, por exemplo, em ateliê, um jogo... A Suzana tem muitas histórias. A Suzana inventa o tempo inteiro histórias. Fantásticas. De realismo fantástico, por exemplo. E algumas são reais. Então, a gente criava um jogo de começar a conversar e dizia é verdade ou mentira? Ela contava uma história e ela dizia isso é verdade ou é mentira? E às vezes a gente dizia, ah, isso é mentira. Não, realmente, isso é verdade, aconteceu. E a Suzana começou, foi a primeira pessoa a me dar livros para trabalhar. Ela tinha uma... O pai dela tinha uma coleção de livros que ela herdou. E ela começou livros, alguns raros, do início do século XX e uns anteriores, de 1870. Me dava livros. Te davam livros de 1800? 1800. Final da década... Final de 1800. 1880, 1890. E eu, para mim, destruí, literalmente, né? Sim. Sim. E qual era a proposta? Quando ela te dava um livro, ela estava propondo alguma coisa. O que ela estava propondo? Era como alimentar uma criança com fome. Ela via que o meu processo de criação estava indo para esse caminho. Ela tinha esses livros que na estante dela já não tinham mais função. Passava para mim, eu desconstruía esses livros, destruía e criava outros livros. Então, a Suzana também comprava muito livro didático para a gente, para a gente ler. Ela sempre dizia, ora, vocês têm que ler, têm que estudar. E aí, o que é interessante é que, o que está exposto na Bienal, eu encontrei um livro, num sebo, do Borges, que chama Seres Imaginários, de 1974, e fui começar a olhar as gravuras, tinha uns desenhos, e comecei a olhar, e achei fascinante aquelas gravuras, e fui olhar na capa. É um livro feito pela irmã da Suzana. As gravuras são ilustradas pela irmã da Suzana. Então, de certa maneira, a Suzana ainda está presente nesse trabalho. A família da Suzana é uma família, a irmã também é artista, e fez muita ilustração de livro. E, casualmente, quer dizer, a Suzana, de certo modo, figura no meu trabalho lá na Bienal. As pessoas, na formação de Instituto de Artes Visuais, tendem a apresentar, de artes plásticas, tendem a apresentar um trabalho de conclusão. Sim. Qual foi o teu trabalho de conclusão na graduação? Na graduação, eu investiguei sobre livro de artista e livro-objeto, porque era o que eu fazia. Eu pegava esses livros do pai da Suzana, usava as páginas, fazia desenhos, fazia gravuras. E a banca aceitou perfeitamente o teu trabalho. Perfeitamente, perfeitamente. Parabéns para a banca, hein? E depois no mestrado. O mestrado já não foi com a Suzana. Não, o mestrado foi com a Maria Ivone dos Santos, aqui na URGS, aqui no IA. E aí foi com o que tu, antes tu falou, né? Da droga de artista. Como é que é esse remédio de droga de artista? Como é que é essa proposta também? Eu começava a ler alguns livros de arte que, num momento, me pareciam muito como bula. Livros que falavam do sistema artístico, assim, dos agentes da arte. Então, um livro dizia o que fazer, o que não fazer. Me parecia muito como instrutivo. Quase como reações... Ah, se fizer tal coisa, vai sofrer uma reação adversa. Me parece que alguns livros de arte funcionam como bulas, que dizem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eu criei, então, uma embalagem de um remédio que tinha um nome genérico e tinha um nome científico. O nome científico chamava Notorium Magnificus, em latim, num falso latim, porque não é latim, é uma invenção, que significa alguém que é magnificamente notório, como se o artista que tomasse aquele remédio ia se tornar magnificamente notório. E em que a principal droga do remédio era o texto. Me referindo como que se produz, parte de um discurso que se produz em arte, funciona como uma droga. Uma droga no sentido, pode ter um princípio laudativo, pode funcionar, pode te ajudar, ou não, pode, ao contrário, piorar efeitos colaterais. E aí comecei a criar uma campanha publicitária desse remédio. Comecei a vender esse remédio para as pessoas. Vendia por 10, 15 reais uma caixinha, uma embalagem com essa bula. Inicialmente tinha dentro um comprimido de óxido, uma vitamina, um complexo vitamínico, só que as pessoas tomavam. E aí eu pensei, não, vou tirar, agora vou só vender com a bula dentro, porque daqui a pouco a pessoa, claro. E aí depois comecei a criar outros remédios. Droga de museu, um nome científico chama Vastum Patrimonius. Droga de curador, e aí o nome chama Mecenus Canis. Em que na droga de curador era um supositório. O projeto inicial era vender com um supositório. Que era meio uma crítica que na verdade funcionou como ficção e acabou não acontecendo. E de verdade, como é que tu vês os curadores? De verdade. De verdade, não. De verdade, eu acho que... Eu quero dizer uma mentira aqui agora, eu quero saber as verdades. Não, eu acho que o sistema de arte, ele foi se modificando ao longo das últimas três décadas. A figura do curador, ela nunca teve tanta exposição como se tem hoje. Antigamente, a gente poderia pensar no crítico, num crítico de arte, ou num teórico que pensava questões referentes ao campo artístico.